Quando o servo do Senhor está aflito Não encontra uma saída Não tem como prosseguir O desespero se aproxima nessa hora As portas estão fechadas Falta força pra agir Porém o servo de Deus não se desespera Crente não foge da guerra É valente e é fiel Ele não luta contra a carne, contra o sangue E não se dá por vencido Porque é cidadão do céu O ímpio briga, xinga e se desespera Bebe fuma e se embriaga Pra tentar se esquecer Porém o crente fala, chora, chora e ora Age como age o jacó Até Deus lhe responder Quando o ímpio tem problema Ele foge Vai procurar pai de santo Pra tentar solucionar E na macumba sua vida se complica Se ele tem algum dinheiro O inimigo faz gastar A diferença para um crente é muito grande O ímpio xinga, crente canta O ímpio bebe, crente ora O inimigo leva o ímpio ao suicídio O ímpio ora de joelho E o Senhor lhe dá vitória O ímpio briga, xinga e se desespera Bebe fuma e se embriaga Pra tentar se esquecer Porém o crente ora, chora, chora e ora Até Deus lhe responder O ímpio briga, xinga e se desespera Bebe fuma e se embriaga Pra tentar se esquecer Porém o crente ora, chora, chora e ora Age como age o jacó Até Deus lhe responder Até Deus lhe responder